Satisfação galera, batalha caldeia Vamos começar puxando a vibe que a primeira batalha Eu não tenho nem risada ainda Aê A gente faz sim Enquanto a batalha faz ou De louco manda as postline e pro zeka Acabou, porque Mano agora não critica, cê é o zeka Só que meus versos que é zika Sem entender, mano, os versos que é ligeiro Eu sofri fareiro o rimo o dia inteiro E você fica cabreiro, sabe por quê? No freestyle eu não sou normal, sou anormal Nos versos cê é big, talenta e small Porque Por isso que agora, moleque, esse mandiga Porque agora, mano, freestyle Que a noção que eu mato na envolvisação Sou sangue escorre no chão Por quê? Há várias postline na sua cara Entende, mano, que a rima sempre é rara Sabe por quê? No freestyle agora, esse, eu honro no instrumental Taca, 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 peita, raises Tinha um mortal combate, mas sem atitude de cabal Tinha um grande Porra, eu falo assim pra tu, mas bicha mais falhada do que os mano, que mano que fala que dá o cu Porra, mandei pra ir na xia, tô gaguejando, tá ligado, mas porra é sempre por linha Minha primeira vez na roteira, pode pá, e agora se liga na flipada que mano que eu vou te mandar Se liga de louco, eu vou mandar aí, eu já vou acabar o último, foda-se Meleza Essa fita, foda-se Barulho pra primeira hora, a gente dá na papelinha, barulho, barulho, barulho Barulho pra cima, eu tô de louco Barulho pra cima, eu tô de ZK Isso aí, o de louco levou a primeira, é o round De louco, aí, terminou, começa, ZK no mic Tá ligado que eu rimo, animo o baile, sou o L-M, Eminem do filme, Ant-Mile Agora eu mando aqui no free, para de rigona com essa cara de jato Que porra, tu é o de louco, tô mandando os troco Tu é arrombado, seu sequelado Se liga que eu vou mandando a rima, comi tua prima em cima da filha E aí, vai, 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 vai sem vergonha Mas hoje eu passei a pique na topima, e ela falou, vai Mata ele, vamos na entrevista Vai puxar o seu lado então, vai Então agora eu fintalho sem problema Da prima lhe copa Ai de louca, não come a mafia, como ela te chama Por isso que agora você não é ligeiro Por isso que agora eu sou fritaleiro Sabe por que? Essa que é a parada Não é de nadir, mas você não rima nada Nessa parada, você perde dinheiro de nada Então por isso que agora, mano, eu mostro aqui na levada Sabe por que? Mano, você falou Foda-se pra mim, então Pega aí, meu facinho, igualmente Mais de quem você falou, então agora, mano Vim subir o termômetro, você vai daqui fora os quilômetros É isso aí, rapa Aê, barulho pra cima do ZK Barulho pra quem gostou da zima do Diloco Diloco levou, é isso Barulho pros mano aí